Mandar um aqui do Marquinho Satã, Pura Semente, tá em mim maior, tá? Mandar a nossa vida, e a nossa canção, não foi mais ouvida, ficou reduzida, hoje é só refrão, do nosso amor, só repudação, e foram, e foram os melhores momentos, que me fizeram pensar, o que se tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar, se a solidão é castigo, fizemos o merecer, quem mata o amor na semente, merece sofrer, e foram, e foram os melhores momentos, que me fizeram pensar, o que se tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar, se a solidão é castigo, fizemos o merecer, quem mata o amor na semente, merece sofrer, Quando começou, era diferente, tinha o nosso amor, a pura semente, que desfaz as mágoas, traz a ilusão, era o nosso amor, uma só canção, pouco tempo fez, mudar a nossa vida, E a nossa canção, não foi mais ouvida, ficou reduzida, hoje é só refrão, do nosso amor, só repudação, e foram, e foram os melhores momentos, que me fizeram pensar, o que se tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar, se a solidão é castigo, fizemos o merecer, quem mata o amor na semente, merece sofrer, E foram, e foram, e foram os melhores momentos, que me fizeram pensar, o que se tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar, se a solidão é castigo, fizemos o merecer, quem mata o amor na semente, merece sofrer, quem mata o amor na semente, merece sofrer, Quem mata o amor na semente merece sofrer